Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. Hoje a gente vai continuar falando do Teorâmico de Pitágoras. O Teorâmico de Pitágoras, a gente já fez uma demonstração, algumas demonstrações do Teorâmico de Pitágoras, principalmente demonstrações visuais, que são bem bacanas de visualizar e de entender só visualizando. Mas agora a gente vai fazer, na verdade, a demonstração da volta do Teorâmico de Pitágoras. Bom, o que seria a volta do Teorâmico de Pitágoras? Bom, o Teorâmico de Pitágoras diz o seguinte, que se eu tenho um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso já é verdade, porque a gente já fez a demonstração, a gente considera que isso é verdade. Mas agora eu quero o seguinte, eu escrevi aqui, mas eu vou explicar para você melhor. Se eu sei que o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, eu quero poder afirmar que esse triângulo é um triângulo retângulo. Aqui eu escrevi de um jeito mais técnico para a gente poder entender aqui, tá? Os lados BC igual a A, AC igual a B, AB igual a C de um triângulo qualquer, onde vale que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Eu quero que se isso aqui é verdadeiro, então esse triângulo é retângulo. Mais do que isso, ele vai ser retângulo em A, tá? Ele vai ser retângulo em A pelo seguinte, Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, A é o maior dos lados desse triângulo, tá? Porque o quadrado de A é maior do que o quadrado de B. A e B são números positivos, então aquele que tem o maior quadrado é o maior dos dois. E aí eu já ganhei que o A é maior que B. A mesma coisa eu faço para o B. O quadrado do A vai ser maior que o quadrado do C. Se o quadrado do A é maior do quadrado do C, então A é maior do que C. Certo? Aí agora a gente ainda tem o seguinte, A é o maior dos lados do... Azinho é o maior dos lados do triângulo, tá? A gente tem ainda que, nas aulas de triângulo que a gente já teve lá, que você pode voltar e assistir lá, o maior lado é sempre oposto ao maior ângulo. Então, se algum ângulo do triângulo for reto, ele vai ser o maior de todos os ângulos do triângulo. Porque não tem como um triângulo ter dois ângulos retos ou dois ângulos maiores do que 90. Um igual a 90 e outro maior do que 90. Não tem como porque a soma daria maior que 180. Então ele só pode ter no máximo um ângulo reto. E esse ângulo reto tem que ser aquele oposto ao lado Azinho. Se você olhar aqui a figura, vou fazer uma figurinha aqui, o que eu tenho aqui... É o vértice A, oposto ao vértice A, eu tenho o lado Azinho, vértice B, oposto ao vértice Bzinho, vértice C, oposto ao vértice Czinho. Eu tenho um triângulo desse jeito. Esse lado A é o maior dos lados. Então, esse ângulo é o maior ângulo do triângulo. Como esse ângulo é o maior ângulo do triângulo, se ele não for 90, nenhum dos outros dois pode ser. Está certo? Partindo daí que a gente vai começar a nossa prova. Então, eu vou considerar isso aqui tudo sendo verdade e quero mostrar que o ângulo A é um ângulo reto. Para fazer isso, eu vou, ao invés de diretamente fazendo conta até chegar ao que eu quero, eu vou supor que isso não é verdade. Eu vou supor que esse é verdade e esse não é verdade. Eu vou supor que A² é igual a B² mais C², mais o ângulo A não é reto. Desenvolvendo isso, eu vou tentar chegar a uma contradição. De maneira que não tem como eu considerar isso verdadeiro e não chegar à conclusão de que isso é verdadeiro. Certo? Isso é uma estratégia para demonstrações de teorema chamada redução absurda. É uma estratégia bem utilizada e aí vale a pena você dar uma olhada para poder usar em outras demonstrações de teorema também. Certo? É claro que a gente vai usar, além disso, um monte de outras coisas. Por exemplo, nas aulas que você teve sobre pontos notáveis, você via que quando o ortocentro do triângulo caía fora do triângulo, esse triângulo era obtusângulo. Quando o ortocentro caía dentro do triângulo, o triângulo era acutângulo. E quando o ortocentro caía sobre um vértice, o triângulo era retângulo. Então, para o ortocentro cair fora do triângulo, é porque vai ter altura, vai ter alguma altura no triângulo que vai estar toda fora desse triângulo. E aí, na minha estratégia de dizer que o A não é um ângulo reto, eu suponho suponho A diferente de 90. Dizer que o A é diferente de 90, é o mesmo, diferente de 90 graus, é o mesmo que dizer que ou o A é maior do que 90 graus ou ele é menor do que 90 graus. E aí, eu vou ter que fazer isso em partes. Primeiro, um, primeiro caso. Eu vou fazer A maior que 90 graus. Se o ângulo A é maior que 90 graus, o meu triângulo é obtusângulo. E já que o meu triângulo é obtusângulo, eu estou em uma situação assim. A altura relativa ao lado AC vai vir por fora do triângulo. Assim. Então, ou eu estou nessa situação e esse ângulo aqui é agudo, ou então ela vai cair por dentro e esse ângulo vai ter que ser, desculpa, esse ângulo aqui é obtuso, ou então ele vai ser agudo e aí eu vou cair por dentro. A altura vai cair por dentro. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou chamar essa altura de H e esse pedacinho aqui, eu vou chamar de N. esse pedaço aqui eu estou chamando de N. Tá? E é bom eu ter esse ângulo de 90 porque, como eu estou mostrando a volta do teorema de Pitágoras, é porque eu já tenho a ida do teorema de Pitágoras. Ou seja, quando o triângulo é retângulo, vale que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aqui eu tenho um ângulo de 90. Esse lado é A, esse lado é B, e esse lado é C. Tá? Para esse triângulozinho pequeno, que tem o ângulo de 90 graus aqui, o quadrado de C vai ser igual ao quadrado de H mais o quadrado de N. Se eu quiser isolar esse H aqui, eu posso tirar N dos dois lados, vou ficar com H ao quadrado igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Aí eu estou isolando esse H, estou isolando esse H porque o mesmo H vai ser cateto de um outro triângulo retângulo que está nessa figura. Ó, um cateto aqui, outro cateto aqui, os dois formam um ângulo de 90 e A vai ser a hipotenusa. Então eu posso usar de novo o teorema de Pitágoras aqui. O A ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais B mais M, né? A ao quadrado. Ou, se eu quiser o valor do H sozinho, o H ao quadrado, vai ser A ao quadrado menos B mais M ao quadrado. Eu encontrei o valor de H de duas maneiras diferentes e como se trata do mesmo H, eles vão ter o mesmo quadrado, portanto, essa expressão vai ser igual a essa expressão. vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Eu vou ter, então, A2 menos, eu vou desenvolver isso aqui, vai ficar B ao quadrado menos 2BN mais M2 igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Eu tenho menos M ao quadrado dos dois lados, aí é óbvio que eu posso acrescentar M ao quadrado aqui dos dois lados e cancelar isso. Eu também vou tirar B ao quadrado menos 2M dos dois lados, dois BM dos dois lados e ficar com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos, não, mais 2BN. Tá? Mas, por hipótese, o A ao quadrado já era igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Isso era uma coisa que a gente já tinha lá do começo do anunciado do meu problema. E aí, ó, se o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Pra que A ao quadrado seja igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2BN, a única conclusão que eu posso chegar é que 2BN é igual a zero. Mas, peraí, pra 2BM ser zero, já que o 2 não é zero, o B não é zero, o único que pode ser zero é M, que é esse pedacinho aqui. Mas, se o M for igual a zero, a altura deixa de cair por fora do triângulo. E, portanto, esse triângulo não pode ser um triângulo obtusângulo como eu tinha considerado no começo. E aí eu tenho uma contradição nesse primeiro caso. Tá? Agora, é claro, eu tenho que fazer a prova do segundo caso. Bom, o segundo caso, tá? Eu tô considerando A diferente de 90, sendo a mesma coisa que ou A é maior que 90 ou A é menor que 90. Acabei de fazer o A maior que 90, vamos considerar agora o segundo caso, que é A menor que 90 graus. e, portanto, o meu triângulo vai ser acutângulo. Tá? O A é menor que 90, também sei que A2 é igual a B2 mais C2. Né? O meu triângulo, a figura que pode representar aí, vai ser essa daqui. Aqui tá o A, B, e o C. Tá? Esse é Azinho, Bzinho, Czinho. Agora, o triângulo é acutângulo. Tá? O triângulo é acutângulo. Isso significa que as alturas têm que estar todas no interior do triângulo. Tá? As alturas relativas a cada um dos lados têm que estar todas dentro do triângulo. Ou seja, o ortocentro tem que estar no interior do triângulo. Tá? E, portanto, pro ortocentro estar no interior do triângulo, essa altura aqui, tem que vir por dentro do triângulo. Senão, não vai dar certo. Essa altura eu estou chamando de H, esse pedaço aqui eu vou chamar de M. E aí, de novo, a mesma coisa que a gente fez no primeiro caso. Eu tenho dois triângulos retângulos, a ida do teorema de Pitágoras é válida, a gente já tinha demonstrado, e, portanto, eu posso usar o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou fazer isso nesses dois triângulos tentando encontrar o valor de H, ou H ao quadrado de duas maneiras diferentes. Daí, eu vou igualar. Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter no primeiro, para esse triângulo aqui, eu vou ter H ao quadrado igual a C ao quadrado menos M ao quadrado, idêntico ao que eu encontrei no primeiro, tá? No primeiro caso. e, para esse segundo triângulo retângulo, eu vou ter A ao quadrado igual a H ao quadrado mais B menos M ao quadrado. Tá? Fazendo a conta, eu vou ter H ao quadrado igual a A ao quadrado menos B menos M ao quadrado. Tá? Mas o H é o mesmo, portanto, o H ao quadrado é o mesmo também. E aí, essas duas expressões são iguais. E aí, eu posso dizer que A ao quadrado é igual, desculpa, menos B ao quadrado mais 2Bm menos M2 é igual a C2 menos M2. Tá? Aí, fazendo aqui o cancelamento, que o M2 aparece, menos M2 aparece dos dois lados, eu posso somar B2 dos dois lados e tirar 2Bm dos dois lados. vou ficar com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2Bm. Só que A ao quadrado, pela minha hipótese, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, para que A ao quadrado seja igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2Bm, isso só pode acontecer se 2Bm for igual a zero. como B não é zero porque B é o lado de um triângulo. 2 não é zero. O único que pode ser zero é o M. Tá? Mas se o M for igual a zero, a altura deixa de cair no interior do triângulo. E aí, esse triângulo deixa de ser um triângulo acutângulo. Portanto, isso é um absurdo. Aquele M não pode ser zero considerando que o A era menor do que 90 graus. Encerrando a demonstração. Eu mostrei que se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado onde A, B e C são os lados de um triângulo e A sendo maior dos lados, então, o ângulo A não pode ser maior que 90, o ângulo A não pode ser menor do que 90. E se ele não pode ser maior nem pode ser menor, a única possibilidade é que o A seja igual a 90 graus e, portanto, o triângulo é retângulo que era o que a gente queria provar. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima.